Deixa eu aproveitar, casalzinho lindo, hein rapaz? O que Deus uniu, ninguém separa. E aí Anderson, saudações rubro-negras, meu querido, participando aqui ao vivo com a gente. Nessa expectativa, cara, impressionante, falta ainda algum tempo pra chegar o Flamengo e já temos aí seguramente mais de mil pessoas aqui em frente ao hotel pra guardar o Mengão, hein? Essa é a nação rubro-negra aqui no Sergipe, somos todos menos alguns, irmão. Bom, é um prazer estar aqui no canal do Mauro Santana, o locutor barcana. E saudar todos vocês, o Flamengo Extra Rio, né, fora do Rio de Janeiro. Aqui em Aracaju também tem uma torcida muito forte e com certeza amanhã o Batistão estará absolutamente lotado de flamenguistas. Não só aqui, mas estará lá também fazendo essa força rumo à liderança do Campeonato Carioca. Bom, você tem inclusive pique de locutor, hein, filhão? A gente faz aqui o curso de rádio e TV, né, pra poder se formar também em apresentação. Já faço a apresentação de eventos aqui, mas hoje realmente a grande estrela é o Flamengo, o time estrelado do Flamengo comandado pelo técnico Tite. E com certeza vamos passar essa energia positiva. Um alô pra todos vocês que acompanham o canal do locutor bacana Mauro Santana. E aí, como é que esse negócio de ter que dividir aí o maridão com o Flamengo? Pois é, ele aqui é apaixonado pelo Flamengo, amanhã nós estamos no Batistão com certeza, né? Não foi fácil conseguir o ingresso, muito difícil, o ingresso caríssimo, tivemos que amanhecer o dia na frente do Batistão. É impressionante, cara, todo jogo fora do Rio de Janeiro é a mesma história, a exploração em cima da nação. Há oito anos atrás, o Flamengo em confiança pela Copa do Brasil foi o mesmo sacrifício, a gente praticamente madrugou, foi um transtorno, mas valeu a pena. Não valeu porque o Flamengo perdeu de 1x0, mas ganhou 3x0 lá no Rio de Janeiro e conseguiu a classificação. Mas agora com certeza eu acredito que o placar deve ser no mínimo por volta de 3x0 pro Flamengo. Menos de 3x0 nem vai? É porque o Flamengo realmente já deixou claro que a partir do terceiro gol, tira o pé pra se proteger. Acho que é a linha do Tite, o Flamengo tem um ano muito duro, muito longo, com vários campeonatos e já ficou claro que não vai, depois do 3x0, dar aquela esfriada, troca o time. Acho que o Tite tá fazendo certo pra gente não passar o que passou no campeonato mundial, quando o time chegou muito esfacelado no mundial contra o Liverpool, entendeu? É isso aí. Amanhã todo mundo no Batistão, viu galera? É isso aí, torcendo o Batistão todo coberto de vermelho e preto pra levar o melhor a essa vitória. Aí ó, tá até chovendo rapaz, chuva com sol. Então promete chuva de gol. Mauro Santana, sucesso pra você, seja feliz, meu filho. Tchau galera, que Deus te abençoe bastante esse canal. Sucesso e da saúde. Pra você também, pra vocês também. Aí portanto, essa é a galera que tá ligada por aqui, gente, quase 2 mil pessoas acompanhando de maneira simultânea. Que isso rapaz? Só o Flamengo é campeão de ar e agora seu fogo perde o mundo de louco. Alê, 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 alê Música Música E você acompanhando aqui ao vivo Música A galera ligada Música O torcedor vai à loucura Música Nesse momento o Davi Luiz segue para o interior do hotel Música Aí no detalhe para você Zagueiro Davi Luiz Música E você acompanhando Aí de pertinho Mais quentes Domingão Música Galera faltando 70 likes Para alcançar nossa meta Agora faltando 40 É a contagem regressiva Para mais uma meta alcançada Durante a nossa live Com cerca de duas horas e meia De transmissão Valeu Valdinei Aí o técnico Tite A simpatia em pessoa Música 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 Luiz Araújo Luiz Araújo Luiz Davi Luiz Davi Luiz Davi Luiz Lula Henrique Valdinei Lula Henrique Lula Henrique Valdinei Lula Henrique Valdinei Lula Henrique Valdinei Valeu Bruno Arrasta! 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 Bruno Henrique! Cherson! Wesley! Sensacional galera! Filipe! 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 Sensacional! Jorge Pinheiro, o patrimônio do Flamengo, chefe da segurança! Verbensa! Gabriel Barbosa! A galera vai a loucura! Gabriel Barbosa! A galera vai à loucura! Gabriel Barbosa! Gabriel Barbosa! O barleyulo! Lula! 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 Lula!